E essa tal felicidade? Bem, quando eu vou falar sobre esse tema no nosso curso de Antropologia, eu sempre trato de partir com a pergunta para os alunos. O que é que eles pensam? Como eles definem felicidade? Então, vocês devem imaginar, existe uma multiplicidade de respostas. Ao longo desses anos, experiência com o curso de Antropologia aqui, mais de 200 alunos, a gente recebe todo tipo de resposta. E é super interessante a gente começar a nossa reflexão de hoje, que é fundamentalmente sobre o conceito de felicidade, como você entende a felicidade, como eu entendo a felicidade, que a gente possa construir isso, e que eu quero que vocês comentem qual é a sua perspectiva para a gente ir construindo juntos. É melhor a gente começar falando sobre o que não é felicidade. Então, a partir da filosofia clássica, a gente tem que entender que, primeiramente, a felicidade não é fundamentalmente um sentimento. Então, aí já cai pela metade a resposta de grande parte dos alunos e de muita gente que relaciona felicidade com alegria. Existe uma relação? Claro que existe uma relação. Mas felicidade não é alegria. Tem gente que fala, ah, hoje eu estou feliz. Ah, hoje eu estou triste. Não é bem por aí. Já vou fazer um parênteses aqui e dizer. Olha, já me dediquei durante vários anos à semântica. Reconheço a polissemia. Estou até na minha tese de doutorado. A gente admite que existe uma multiplicidade de conceitos, que você pode utilizar um termo para distintos significados, em distintos contextos. Mas, estou querendo falar aqui na perspectiva da filosofia, certo? E a partir da filosofia clássica, não é bem assim, de que a felicidade é um sentimento, certo? Então, vamos entender como o primeiro ponto que felicidade não é, fundamentalmente, um sentimento. Há sentimento na felicidade? Claro que existe. Mas não só alegria, não só prazer, não só euforia. Existe frustração, existe tristeza, grandes desafios, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou fazer aqui um breve percurso pela antropologia, pra gente entender. Bem, fundamentalmente, nós temos duas faculdades superiores. Temos a inteligência e temos a vontade. Como objeto próprio da vontade, a gente tem os bens, certo? Então, eu quero falar sobre dois tipos de bens, fundamentalmente, pra que a gente possa relacionar com a felicidade. Logo você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Existem bens que são meios, e existem bens que são fins. Um exemplo de um bem que é um meio, dinheiro. Os bens materiais. Aí já a gente já pode ir pensando também o nosso conceito de felicidade, que muita gente pensa que a felicidade é ter dinheiro, é ter muito luxo, é ter muitos bens materiais. Bem, a felicidade não pode ser considerada como dinheiro, porque o dinheiro é um meio para se conquistar algo. O dinheiro participa da conquista, da felicidade, dessa transformação, desse crescimento? Claro que sim. Pode contribuir pra felicidade, ou como não pode, ou como pode contribuir com a felicidade, como também pode destruir esse percurso. Certo? Então não necessariamente você pode relacionar dinheiro com felicidade. Bens materiais com felicidade. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que a gente tem que entender é com relação aos bens que são fins. Pra gente entender, a gente relaciona diretamente com um exemplo de um táxi no meio da rua. Um Uber não, porque o Uber você coloca antes o destino, então não vai servir meu exemplo. Mas vamos falar sobre um táxi. Voltando. Um táxi que você para no meio da rua e você entra e não fala nada pra um motorista. O que é que o motorista do táxi vai falar? O que é que o motorista do táxi vai fazer? Vai dirigir, dirigir, sem rumo, e pra você, dá no mesmo, porque você não sabe onde você quer chegar. Bem, a partir da filosofia clássica, a gente entende que o objetivo do ser humano é a plenitude, é o aperfeiçoamento de sua natureza. Então aí está fundamentalmente a felicidade a partir de Aristóteles. Ah, então quer dizer que felicidade é a mesma coisa que plenitude? Exatamente. Aristóteles vai dizer que a felicidade é um processo que se dá ao longo da vida com qual objetivo? Com o objetivo de chegar à plenitude, ao máximo de seu desenvolvimento pessoal, da sua natureza humana. Por isso que a gente não pode resumir a felicidade, aos sentimentos e às emoções. Aristóteles vai dizer que a felicidade se dá ao longo da vida, nesse crescimento pessoal, a partir da prática de hábitos operativos bons, hábitos que são conhecidos como virtudes. Os hábitos operativos bons são as virtudes, os hábitos operativos maus são os vícios. Fundamentalmente a gente fala sobre as virtudes cardinais, que são prudência, temperança, justiça e fortaleza, mas existem outras. Ou seja, aumentar a quantidade de virtudes, diminuir a quantidade de vícios e seguir crescendo. Certo? Outro ponto que a gente tem que considerar, isso aí, antes de apresentar a minha perspectiva e de conversar com vocês, também de convidá-los a participar nos comentários, é não entender, e aí só para reforçar, não entender que sucesso profissional, que bens materiais, certo? Que ostentação, itens de luxo, não entendê-los como sinônimo de infelicidade. Insisto, são instrumentos que podem nos levar à felicidade, mas também podem nos levar à infelicidade. Principalmente quando a gente coloca o coração nesse bem, que é um meio e que não é o fim. Certo? Outro tema que eu gostaria de mencionar é sobre algo que a gente falou nesse vídeo aqui, no vídeo anterior, sobre o trabalho e a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Eu queria só reforçar um tema que está diretamente relacionado com esse da felicidade, é que a dimensão objetiva do trabalho, ela não depende da gente, certo? Por isso que a dimensão subjetiva é tão importante. Como o trabalho vai me transformar? Como eu encaro o meu trabalho? Como eu me dedico ao que eu estou fazendo? o para quê do meu trabalho? Certo? A gente não consegue controlar, prever o que vai acontecer com os resultados, certo? Pode acontecer muita coisa nesse processo. Agora, como eu me encaro isso, isso é crescimento pessoal, está relacionado diretamente com a felicidade nessa perspectiva de Aristóteles. O trabalho está nesse processo, certo? Então, eu gostaria agora de dar um exemplo, um exemplo recente meu. Ano passado, terminei meu doutorado em maio, especificamente 6 de maio de 2019. Comecei meu doutorado em março de 2015, que foi exatamente o que me trouxe aqui para o Chile, e eu pensava sempre no momento da minha defesa, depois sempre na cerimônia para receber o diploma, para receber uma medalha, para ver minha nota final, para ver o que ia acontecer, e que me sentindo assim como, não sei, que depois desse doutorado tudo ia mudar. E quando eu olho para trás, depois de ter recebido o diploma, depois de ter recebido tudo, depois de ter sido aprovado, eu vejo que o mais bacana, o mais importante, o mais precioso que eu vou levar para sempre na minha vida foi o processo. Todo o processo, quando eu cheguei aqui no Chile, quando eu consegui tirar meu visto, que tirei o meu ruto, que é a mesma coisa do CPF, depois abri uma conta no banco, que consegui alugar um apartamento, que fui construindo minha vida aqui, que participei do meu primeiro congresso, congresso nacional aqui em 2015, em outubro, da Associação Chilena de Filosofia, depois de 2016, quando eu fui apresentar um trabalho no exterior, na América Central, na Costa Rica, pela primeira vez também, apresentando em espanhol, cada disciplina que você vai aprovando e vai conseguindo às vezes disciplinas que são de traduções filosóficas totalmente alheias a que eu me dediquei, depois, em 2017, a oportunidade de apresentar um trabalho na Europa, na Polônia, em inglês, que para mim foi algo que eu me apaixonei pela língua, somente depois que entrei na pós-graduação, quando eu comecei meu mestrado no Brasil, mesmo sendo filho de professora de inglês, depois o intercâmbio doutoral que eu fiz no Canadá, em Toronto, com um professor que eu admiro tanto, o professor Henry Jackman, trabalhamos juntos quase 10 meses e cada tijolinho que eu fui construindo, certo? Sem contar na dimensão mais importante da minha vida pessoal, nesse período eu me casei e venho construindo a cada dia com minha esposa, aprendendo mais, aprendendo mais dela, tratando de ensinar a ela o pouco que eu sei, ela me ensinando, a ser melhor e a gente crescendo juntos, formando nossa família, hoje tudo faz sentido e complementa o meu conceito de felicidade ao conceito de Aristóteles, felicidade como crescimento pessoal, pensa você, tudo que você já viveu na sua vida, todas as dificuldades que você passou para construir o que você já construiu até agora, o seu tempo de escola, para você que já fez um curso superior, o seu tempo no curso superior, as amizades que você construiu, os desafios, escrever uma tese, uma dissertação, escrever um TCC, bem, o seu primeiro trabalho, às vezes trabalhar é uma coisa que você não gosta bem, às vezes ter um chefe que é um pouco complicado, que tem um temperamento um pouco forte, e todas essas dimensões que vai ajudando porque a gente tem que ser sincero, existe alegria na felicidade? Existe. Agora, o crescimento geralmente se dá nas adversidades. Quantas coisas difíceis a gente passou, situações difíceis a gente passou ao longo das nossas vidas que no momento foram tão dolorosas e hoje fazem todo sentido, que hoje fazem todo sentido e que nos fizeram crescer tanto, amadurecer tanto. É até tema para outro vídeo eu falar os benefícios de ter saído do Brasil, de ter vindo morar fora, de caminhar 100% com meus pais, sem saber que eu sou filho de fulano ou filho de cicrano, que tem uma coisa ou não tem outra coisa, de vir começar do zero. É um tema que eu posso falar mais adiante se vocês se interessaram, vocês escrevem também no comentário se quiserem saber. E é isso. eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês a partir da perspectiva desse velhinho de Aristóteles 2.400 anos atrás, filosofia clássica, felicidade como crescimento pessoal, felicidade como busca da plenitude, felicidade como um processo, um processo que não se fundamenta em prazer, em alegria e em emoções diversas, felicidade como crescimento, como um passo a passo, certo? É fundamentalmente isso que eu quero compartilhar. Não vamos relativizar o conceito de felicidade a prazer, a alegria, a euforia. Isso é diminuir um conceito tão forte, um fundamento tão básico e que dá sentido a nossas vidas dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa reflexão que sirva pra você. Se você gostou desse conteúdo, eu lhe peço por favor que deixe o seu gostei, que siga o meu canal, que compartilhe com alguém que você goste, que você ache que esse conteúdo vai servir e continue acompanhando o nosso canal. Eu acredito que eu vou trazer bons conteúdos pra que vocês possam seguir refletindo e comigo, por favor, vamos seguir refletindo juntos. Deixe seu comentário, agora eu quero saber o que é felicidade pra você? Tem alguma coisa a ver com a perspectiva de Aristóteles? Tem alguma coisa a ver com a minha perspectiva que está diretamente relacionada a desse filósofo? Te deixo um abraço, se cuide, nos vemos. Tchau.